A gente fala agora sobre o processo seletivo da Prefeitura. Gente, atenção, porque hoje é o último dia para você fazer a inscrição, tá? Para poder concorrer às vagas desse processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Emerson William. O processo seletivo unificado da Prefeitura de Três Lagoas irá contratar 330 profissionais para atuar nas áreas de administração, assistência social, cultura, educação e saúde do município. Na semana passada, o Ministério Público havia pedido a suspensão do edital e o esclarecimento de etapas, o que foi resolvido após um acordo entre o órgão e a Prefeitura. De acordo com o edital retificado, publicado no dia 22 de dezembro, as inscrições terminam nesta quarta-feira, como informa o secretário de administração, Gilmar Tabone. Lembrando que, como as inscrições iam até dia 22 e todas as que foram feitas não foram suspensas, as inscrições que já foram feitas continuam valendo, as nossas inscrições que iriam até sexta-feira, dia 22, nós vamos dar mais um prazo até o dia 27. É importante reforçar que não tem nenhuma situação dentro do nosso processo seletivo que está deixando de atender a lei. Nós estamos fazendo tudo com transparência e dentro da lei, conforme a orientação do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Após as inscrições, os candidatos vão passar por mais duas etapas classificatórias. A análise curricular, que conta com a comprovação profissional e educacional, deve ser entregue à Comissão do Processo Seletivo entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2024. A etapa de entrevistas vai ocorrer entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro. A soma das notas obtidas nas duas etapas vai determinar a posição do candidato na classificação. Em caso de empate, o critério a ser utilizado será o de idade mais avançada, maior nível de formação escolar, maior carga horária em cursos ou, em último caso, sorteio em ato público. A publicação do resultado final está prevista para o dia 13 de fevereiro. O processo seletivo é de contratação temporária e tem vigência de um ano a partir da homologação de convocação, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, como consta no edital. Os salários vão de R$ 166,75 a R$ 11.673,64. Mas eles variam por carga horária, pois algumas contratações são de plantonistas e por hora, já outras são por período integral, portanto, vale a consulta no edital. O secretário Gilmar Taboni avalia a necessidade do processo seletivo. Uma das coisas que a gente tem, nós temos nesse momento um concurso vigente. Esse concurso ainda está homologado e tem vigência até fevereiro do ano que vem. Já estamos analisando a possibilidade de prorrogá-lo por até mais dois anos. Diante disso, nós verificamos que alguns cargos, por exemplo, alguns cargos para atender os autistas da educação, que nós não tínhamos no concurso passado, nesse último concurso de 2018, e não tínhamos aqui na nossa citação. Um concurso de 2021, não tínhamos aqui na prefeitura. Então, abrimos novas vagas, criamos 100 vagas para a educação e, diante disso, entendemos a necessidade de fazer a contratação. A forma mais rápida de fazermos ir com um custo menor para o município é um processo seletivo, que são profissionais que são contratados de forma temporária para que a gente tenha tempo para avaliar a necessidade ou não de que a gente coloque isso em concurso e, se houver necessidade, com certeza, nos próximos anos a gente fará o concurso. As inscrições são feitas pelo site inscricão.trêslagoas.ms.gov.br e vão até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, dia 27 de dezembro. E aí